Fala galera, bom dia, plantão urgente aí pro meu canal, pega essa visão, pega essa visão traz pra você a seguinte informação, ô meu Deus, primeira vez que eu senti tanto frio na minha vida, toda minha vida, tá bom gente, realmente hoje, aqui, o horário que eu tô gravando o vídeo agora, é 7h31 da manhã, eu levanto às 6h da manhã, eu levanto às 6h da manhã pra tomar um banho, botar roupa, tomar um cafezinho e sair porque 6h40 é o meu primeiro passageiro, né, cara, 6h da manhã tava menos 6h, agora já é 7h32, já é 7h32 e desde aí 6h40 até agora 7h30, ó e tem sol, sol bonito, tava de raibã e tal, vou filmar aqui pra vocês ver, ó, tá certo? Sol lindaço, as arvorezinhas, olha aí, olha as arvorezinhas tudo seca do frio, tá bom gente? E o seguinte, continua ainda menos 4 graus, eu falei, vou falar de novo, até o carro aquecer, o motor, acelerar o motor do carro, o carro aquecer, pro ar quente, refletir e esquentar, como ele faz esquentando eu o dia todo, meu amigo, os dedinhos doeram, ô Lisandro, a ponta dos dedos dói dentro da luva, amigão, dentro da luva, entende? Eu tava tudo embrulhado, tudo embrulhado, minhas pernas aqui tá com um cachecol que eu uso pras pernas de manhã, então é isso galera, o frio chegou, né, 6h da manhã era menos 6 graus, cara, eu acho que toda a minha vida, como diz a minha esposa, beijo Daiane e minha esposa, é, eu vou falar pra ti cara, eu nunca tinha sentido essa sensação de menos, porque quando, quando dá menos 6 graus ou menos, ou menos 4 graus, voltar agora, 7h30 da manhã, aí no Brasil, é, 9h30, a gente tá 2h de diferença e eu tô 2h a menos, né, aí já é 9h30 da manhã e aqui é 7h30, tô aguardando um aluno, é que mora aqui, ele vem 8h10 pra me levar ali pra escola, então é isso povo, tá bom? Beijos e abraços, nunca esqueça, Deus tem o melhor dessa terra pra gente, Deus não veio pra super-herói, Deus não veio pra quem usa capa, Deus não veio pra quem é perfeito porque não tem super-herói, Deus veio pra nós, que erra, tá bom? Um abração, um beijo no coração, gente, tudo de bom!